Eu estou me sentindo realizado? Porque essa pergunta você tem que se fazer até os 30 Essa pergunta você precisa se fazer até os 30 Porque depois fica muito difícil recuperar Eu estou... Tá quase lá Tá quase lá Então, eu estou realizado? Não tem resposta certa São reflexões Isso é um desafio pra gente Mas antes de tudo Capacitar Tornar-se capaz É diferente de treinar E quando eu estou treinando Eu estou desenvolvendo, eu estou aprimorando uma habilidade que eu já tenho Vocês nunca vão ver uma notícia do jornal assim Alexandre Sabino está treinando nas granjas com a Maria Pense numa pessoa ruim de bola Então eu terei primeiro que me capacitar Porque eu não sei jogar futebol Eu não sei jogar futebol Eu preciso me capacitar Treinar? Não, eu já sei jogar futebol Então eu vou treinar Eu vou desenvolver uma habilidade que eu já tenho Você, profissional que está começando agora na área de segurança do trabalho Profissional que já está há muitos anos na área Você que ainda é estudante Você sabe quais são as suas vocações pessoais? Aquilo que você precisa de fato desenvolver Ou aquilo que você precisa aprender Uns tem mais facilidade pra falar com o público O outro tem mais facilidade pra trabalhar em áreas administrativas Não tem mais certo, não tem mais errado, não tem melhor ou pior São fatores que se complementam Uma coisa que eu converso muito com a minha esposa É o seguinte, qual é o nosso hábito? Ah, eu tenho um filho Ele é muito bom em história Muito bom em história E fraco em matemática O que que normalmente os pais fazem? Contratam o professor particular de matemática Aí ele fica mediano em história Porque ele já é bom naquilo, mas não desenvolve E fica mediano em matemática Vai passar a ser aquele mediano O que que eu e minha esposa a gente conversa muito? Se o Eduardo Mostrar que ele é muito bom Em geografia E péssimo em matemática Desde que matemática ensina pra ele Pra passar Mas a gente vai contratar um melhor professor de geografia Pra ele ser o bando a bando de geografia sim Provavelmente desse país Então eu tenho que desenvolver aquilo que ele já sabe fazer Porque senão vai ser uma pessoa mediana em tudo Mas isso também são escolhas Por quê? O que que é melhor? Um oceano de conhecimento Com meio metro de profundidade Ou saber cada vez mais Sobre cada vez menos Por quê? Se você é um cara Multitarefa Não, eu sei de tudo um pouco Não, você vai desenrolar uma coisa aqui Você vai desenrolar uma coisa ali Você vai desenrolar aqui Tranquilo Mas na hora que o bicho pegar Na hora que o seu navio encalhar Você não vai saber o que fazer E aí? Mas foi uma decisão Você optou por ser um conhecimento Um oceano de conhecimento Com meio metro de profundidade Foi uma decisão que você fez Ah não, eu quero ser o melhor naquilo Houve um acidente em Maceió Um grande silo no meio da cidade Estourou E toneladas e toneladas de grão De soja no meio Uma das avenidas mais confinadas da cidade E eu estava entreditando As máquinas de equipamento na hora Chefe do Ministério Trabalhista Vai para o tal lugar Estourou o silo Todo mundo sobe errado Mas eu estou entreditando O supermercado que Dão desenrolar Porque é cenário de guerra E de fato Quando eu cheguei lá Eu falei Então Israel Depois não combatei Aí tinha um soldado lá Arrumando o trânsito Soldado, quem está no comando? Não tem ninguém no comando Situação tão caótica Aí foram achar A única empresa no Brasil Que faz restauração daquele tipo de silo Quanto que vocês acham que essa empresa cobrou? Eu sei Eu tenho essa informação Não vou falar Não foi barato Não Ou A empresa fazia restauração Com essa empresa Ou Ela fazia restauração Com essa empresa Porque se não Ela ia fechar Quando vocês acham que essa empresa cobrou? É Qual foi a decisão dessa empresa? Eu vou saber cada vez mais Sobre cada vez menos Mas isso também é arriscado Por isso que nós não trazemos respostas próprias Por quê? Não Eu vou ser A maior empresa mundial De fabricação De máquinas De datilografia Eu vou ser a maior exportadora Do planeta Terra De máquinas De datilografia Aí um belo dia Bato nas suas costas E falo Amigão Inventaram o computador E aí? E aí? Tem até uma piadinha Falar o seguinte Aquele grupo de aposentados Pessoal já com 90 anos Conversando Trocando ideia na praça Jogando pipoca O ponto O senhor começou a reclamar Da dor no joelho esquerdo Ai meu irmão Estou com meu joelho Névia artrose Meu joelho esquerdo Está doendo o mundo Aí o homem Não Vá lá no prédio tal Terceiro andar Sala 8 Tem um reumatologista Muito bom Pode ir lá Aí O senhorzinho foi Só que ele trocou Em vez de terceiro andar Sala 8 Ele foi no oitavo andar Sala 3 Era um escritório De advocacia Mas ele não se deu conta Ele entrou Para a recepção Tinha uma secretária Podia Eu ouvi falar Com o doutor O senhor vai embora Não Só um minutinho Entra lá Doutor Tem um senhor aí Querendo me ver Agora Pede para ele entrar Aí entra O senhorzinho Com a dor No joelho esquerdo Pô doutor Podia Meu nome Fulano De tal Eu vim aqui Procurar o senhor Porque eu estou sentindo Muita dor No meu joelho esquerdo Aí o advogado achou Tudo isso Ele falou Meu amigo A minha especialidade É o direito Aí ele virou assim Faz ser especialista Sim Mas ou seja Essa noção De você Às vezes Com aquela ânsia De saber Cada vez Mais sobre cada vez Menos cada vez Mais sobre cada vez Menos cada vez Mais sobre cada vez Menos Daqui a pouco Você vai entendendo O dedinho Dinho esquerdo E o resto da mão Ah não Aí é o outro especialista Não tem certo e errado São decisões São desafios Que a gente precisa pensar nisso A gente precisa pensar nisso Eu preciso de um laço Com data retroativa Desenrola pra mim Responsabilização Civil E criminal Qual é A responsabilidade Civil E criminal De um profissional Da área De segurança E saúde No trabalho Qual é a diferença Entre as duas A responsabilidade civil Com ela Você precisa Reparar O dano Que você causou Você causou Um mal A alguém Seja Por do Quando é Intencional Ou por culpa Não intencional Mas que não Te exime Da responsabilidade De reparar o dano E a culpa Ela pode ser Por negligência Por imprudência Ou imperícia O que que isso Significa Omissão Desatenção E inaptidão Sou técnico Recém-formado Acho que eu sou Bambambam Sei tudo Posso dar treinamento De tudo Posso assinar Tudo quanto é documento Posso me responsabilizar Por tudo quanto é treinamento Eu sou A galinha dos ovos de ouro Eu sou o cara Aí você vai se responsabilizar Por um treinamento De espaço confinado Aí o trabalhador Morre lá dentro Trabalhador Treinado Por vocês Você tinha a aptidão Necessária Para ministrar Esse treinamento Que isso você vai ter que responder Por enquanto Na esfera civil Reparar esse dano Na esfera civil Por exemplo Então uma família Que teve um ente perdido Em função de um treinamento Mal aplicado por você Ela vai querer te processar Por que? Mas você não teve intenção De matar a pessoa Mas você foi culpado Por não ter a aptidão Necessária Aí entra a questão Da proficiência Que as novas enheques Tanto falam Não é? A proficiência Ela não está preocupada Com um diploma Pendurado na sua parede Ela está preocupada Você sabe fazer Aquilo que você está ensinando As outras pessoas fazerem? Isso é proficiência Porque eu posso ter PHD em segurança do trabalho Em hardware Se eu tiver medo de altura Como que eu posso Me responsabilizar Por dar um treinamento prático De trabalho em altura? Eu não tenho condições De fazer isso Por mais que eu seja PHD em segurança do trabalho Eu não sei Eu não sei Desatenção Sua sala do SESM Está ali É o seu posto de trabalho Começa a reformar A unidade Onde você está trabalhando Aí tem aquele andanho Montado lá Todo irregular Todos os dias Do seu trabalho Durante um mês Aquele andanho Esteve montado Daquele jeito Aí acontece um acidente Você fala Mas eu não vi nada É culpado Do mesmo jeito Então são desafios Por isso que Uma coisa Vai puxando a outra Nós ainda estamos Na esfera civil E a omissão E a omissão Você viu E não fez nada Ah não Eles já estão Trabalhando esse andanho Aí há 30 dias Não teve acidente Não teve problema nenhum Não é hoje Véspera de desmontar Véspera de acabar Com a atividade Que vai acontecer Alguma coisa Aí acontece Responsabilização civil E a responsabilidade criminal Você tem que responder Pelo dano Que você causou E a responsabilidade criminal Ela está Evidentemente Evidenciada Em código penal O que o código penal Fala sobre acidentes De trabalho Gente O clima está Meio pesado Assim Mas É Porque é importante Que haja esse choque Porque nem sempre Isso é passado Nos cursos Muitas vezes O que é Pelo menos A maioria dos cursos Com os quais Nós já tivemos contato Se limitam A passar o que? NR E a gente Começa A perceber Que a nossa Atuação Enquanto profissional Da área de segurança Salto do trabalho Vai muito além Do que um simples Cumpridor de norma Nós temos responsabilidades Civis e criminais Pelas quais nós Teremos que responder Com o mau exercício Da nossa atividade É importante Que a gente Tenha ciência disso Artigo 129 Ofender A integridade corporal Ou a saúde De outra pessoa O simples fato De acontecer um acidente De trabalho Ou um atorcimento De trabalho Já é infração penal Detenção Que pode começar Com pena alternativa E pena semiaberto De três meses A um ano Mas vai piorando Se essa ofensa Resulta Capacidade De ocupação habitual Por mais de 30 dias Perigo de vida Debilidade permanente De membro Sentido opção Aceleração de parto No caso da mulher Aí já é reclusão Fechado Regime fechado De 1 a 5 anos Mas se essa ofensa A integridade corporal Ou a saúde Resultam Na incapacidade Permanente Para o trabalho A pessoa foi afastada Pelo INSS Infermidade incurável Eu tenho Silicose Meu pulmão Perdeu a capacidade Respiratória Isso é incurável Perda auditiva É incurável Perda ou inutilização Do membro Uma amputação Deformidade Permanente Aborto Aí já é reclusão De 2 a 8 anos Se resulta em morte Até 12 anos De regime Fechado E o artigo 132 Expor A vida Ou a saúde Do trabalhador Perigo direto Eminente Detenção De 3 meses A 1 ano O simples fato De você ser a pessoa Responsável Pela área da segurança Ou do trabalho De uma empresa Ou de uma bandeira De obra E nesse local Ter uma interdição Ou embargo Significa que Aquela máquina Aquela atividade Aquele setor Ou aquela obra Estava expondo Os trabalhadores A perigo direto Já é inflação penal Porque ele não fala Com relação ao Acontecimento Acontecimento Perdão Do acidente Mas o simples fato Da exposição Então gente Não dá pra gente Brincar De fazer prevenção É por isso Que eu sempre gosto Que eu sempre sugiro Aos organizadores De deixarem essa palestra Ou pro início Ou pro final Pra dar esse choque Pra dar esse choque Porque ele é importante Mas vamos adiante Faz o PPR De graça Pra mim Segurança do trabalho O que que isso faz? É coisa de vigilante? Vamos amenizar um pouquinho O clima Valorização Profissional Mário citou isso aqui Nós somos Os primeiramente Responsáveis Pela valor Nem sei se existe Essa palavra Primeiramente Eu acho que existe Né? Pela valorização Do profissional Da área de segurança Do trabalho Por quê? Eu vou contar Uma historinha Alguns de vocês Já conhecem Fui fiscalizar Uma empresa Uma grande empresa De Maceió Bonita Chão limpinho Funcionários Sorridentes Empresa conhecida Mas aí eu fui Para os bastidores Não Fui fiscalizar A área de segurança Do trabalho Ah não Vamos lá Pro financeiro Laquinha bonitinha Todo mundo de terninho Né? Todo mundo de terninho Ar condicionado Ah o senhor quer um bolo? Quer café? Quer um esforço? Não Estou bem Tranquilo Né? Ah eu pedi outros documentos Ah Está lá com o departamento pessoal Está lá no RH Aí eu fui vendo Mas assim Eu não queria ver aquilo Eu queria no SESM Não queria no SESM Ah então vamos lá no SESM É assim Gente Isso é verdade A placa do SESM Era uma folha A4 Essa letra é minha Né? Essa letra é minha Mas a plaquinha na porta do SESM Era uma folha de papel A4 Com um hidropor vermelho Escrito SESM E colado na porta Eu já sabia o que me esperava Pela simples placa de identificação do setor de segurança A valorização começa aí Por que o pessoal do financeiro Departamento pessoal do RH Trabalha todo mundo no ar De terrinho Com biscoito Café E o pessoal do SESM Não Eu tenho a resposta Eu formado em economia Eu sou ex-bancário No banco a gente começava com a carteira de clientes Que estavam devendo ao banco E a gente tinha carteira no final do mês Então eu conseguia mensurar Quanto de dinheiro que eu coloquei pra dentro Eu comecei com X milhões em dívida e carteira Terminei com zero Recebi tudo Nossa, o Alexandre é o cara Né? Então eu conseguia mensurar Quantas vidas eu já salvei? Não sei Quantas mortes deixaram de acontecer Em função dos embarcos e das interdições Que eu já realizei Nesses 10 anos de fiscalização Eu não sei A dar Ou pro meu cliente Ou pro meu empregador Ele olha pra mim E só vê uma coisa Ele vê a palavra Custo Eu passo a ser um mal necessário Eu tenho A capacitação necessária Pra eu me valorizar Porque não vai ser ele que vai te dar isso Quem vai te valorizar é você Eu não sei Quantas vidas Foram salvas Mas eu estou absolutamente convencido De que isso aconteceu Vou dar dois exemplos Fiscalizando uma hora Tavam 12 pavimentos Só tinha bebedouro no térmico E a norma fala que de 5,5 metros É 15 metros De logamento vertical Você tem que ter bebedouro Aí eu estava conversando Com a pessoa que estava acompanhando A fiscalização Só que a gente vai ter que autuar Porque não tem bebedouro Não, já cansei de falar Não, já cansei de falar Com o dono da empresa Ele fala que o bebedouro é caro Na época eu até cheguei ao certo 430 reais o bebedouro É caro e tal Não sei o que Aí ele é rico Então vamos lá conversar com ele Aí Ah, o senhor que é o proprietário Ah, eu sou o Alexandre Ah, o Sabino É É, você é conhecido Ah, eu sei Aí a gente começou a conversar Pô, estou vendo aqui A gente está com um probleminha Está faltando bebedouro É, é por causa da crise Você já tem 6 anos Você já falava de crise É por causa da crise Está difícil Então, vamos O senhor me dá 5 minutos de atenção 5 minutos Vamos pensar o seguinte O senhor não é dor de consultor Então conversando com o cara assim Na boa Até porque ele deu liberdade para isso Tinha conhecido ele ali na hora Vamos fazer o seguinte raciocínio O senhor está no pedrinho O senhor está trabalhando No 12º pavimento Debaixo de solo Desde 7 horas da manhã Um canteiro de obra Que não tem elevador Para transporte de pessoas Tem que descer pela escada E subir pela escada São 11h20 da manhã Opa Meio dia Está na hora do almoço Gente Segura as contas aí Que eu vou beber água Lá no térreo 12 pavimentos E ele Me presta atenção Aí o senhor desce Ô fulano Troca ideia Olhando o relógio Ô meu tramo Aí vai descendo a escada Degrau por degrau Aí troca uma ideia Fala com futebol Sacaneia o outro E em manga quis Desouro ali Chegou ali em baixo 10 minutos Para descer Aí vai lá beber água Fica assim Legal Vou no banheiro Vai no banheiro Lembra Vai ter que subir 12 andares Degrau por degrau Já são 11h30 O almoço é meio dia Na boa Vocês acham que esse cara Vai subir? Aí ele presta atenção Eu falei Lembra? É o senhor esse pedreiro Eu estou te conhecendo agora Permite Perdoe meus odios Mas eu tenho certeza E talvez na segunda-feira No início da jornada de trabalho O senhor subiria Mas no final da jornada O senhor ficaria aqui embaixo Assim como eu Assim como todas as pessoas Nessa sala Agora imagina Quanto que a sua obra Está deixando de produzir Por causa de um bebedouro Que custa 430 reais Aí esse cara parou Para pensar Depois de umas duas semanas Eu voltei na obra Gente, eu nunca vi Tanto bebedouro Mas era do lado da escada Era do lado do banheiro Era num canto Era no outro Por quê? Porque eu provei Para ele Em 5 minutos De conversa Que para ele É muito melhor Comprar um bebedouro Do que não comprar Isso em economia Se chama custo de oportunidade Não vamos falar Sua área técnica agora Então ele passou O olhar para mim Ele não viu a palavra custo Ele viu o quê? Ele viu lucro Ao dinheiro Mas para isso Eu tenho o quê? Que me capacitar Ah Alexandre Mas se não é segurança Do trabalho Você acha que fácil Ficar na segurança Do trabalho Muito diário Outro exemplo Tem vários exemplos Mas esse é até engraçado Dizem que a diferença De desgraça Para graça É o tempo Vou eu fiscalizar Uma grande empresa De ônibus No Marcelo Achei Me identifica Não sou fiscal No Ministério do Trabalho Eu queria ver a documentação Da área de segurança do trabalho Ah tá Vou chamar alguém Para te acompanhar Aí vem Uma moça muito bonita Uma inteligente Toda maquiada Ah o senhor Ajudou o fiscal O pessoal da área técnica E fala muito Ah muito obrigado Ah vamos lá para o RH As mulheres todas de terninho Que a coisa linda Ar condicionado Cadeira confortável Computador Boca Não gente Eu quero ver Eu quero ver o PPRA Eu quero ver o PCMS Eu quero ver os asas Ah não Isso está lá no SESMIT Pula um teste Para trazer Não Eu quero ir lá no SESMIT Aí olharam Com uma certa estranheza Para mim O senhor vai lá no SESMIT Voou Ô fulano Acompanha ele lá no SESMIT Aí vem o fulano Que me acompanha no SESMIT Gente Sem brincadeira A gente estava no quarto andar A gente pegou o elevador A gente desceu A gente saiu pela portaria E fomos andando Para o estacionamento E eu achava tudo estranho O estacionamento Da galera que trabalha Lá na sede da empresa Lembre-se A gente está falando De valorização profissional Um técnico em contabilidade Um técnico em administração Trabalha lá Naquele departamento pessoal De terninho Com ar, café, bolso Por que o técnico de segurança não? Vocês vão ver Onde o técnico de segurança trabalha Aí passamos Pelo estacionamento Daí dos carros Daí da galera Que trabalha na sede Vamos andando Aí começamos a passar Pelo estacionamento Dos ônibus E continuamos andando Estamos chegando Na área Que eles fazem A limpeza dos ônibus Aí eu já peguei O whatsapp Chefe Estou aqui Na empresa tal Que eles estavam Levantando No meio do mato Dos ônibus Gente A gente foi chegando Num prédio abandonado Tomado pelo mato Quando chega lá Sabe esses Esses tijolinhos Transparentes Mas meio translúcidos Que tem Em um hotel mais antigo Umas parece Você vê do outro lado Mas não vê direito Era assim A janela Não tinha vidro Era um todo Preto Colado com fita adesiva E pra entrar O cara pegou E É aqui Aí eu fiz uma prece Fiz uma oração Agora eu trego A minha alma Cumprir com a minha missão Gente Lá dentro Tinha um médico Do trabalho E um técnico Do trabalho Era o SESMIT Aí claro Com aquele Ventiladorzinho Menor que esse corpo Sem a grade Da frente Azul Aí quando chegava Quanto direito Ele treinia Aí voltava Aí voltava Gente Isso Isso Valoriza Isso é Profissional A pessoa Que se submete A trabalhar Nessas condições Ela é mais culpada Do que a empresa Que está submetendo Isso a ela Porque todos vocês Conhecem exemplos Assim Por que que um técnico Em contabilidade Por que que um técnico Administrativo Por que que um técnico Informático Pode trabalhar Do ar Com suquinho E o técnico De segurança Trabalho Não pode Será que eu estou Representando apenas Um custo Do meu empregador Aí a culpa Não é da empresa Aí está faltando o que? Vamos voltar No primeiro desafio Capacitação Está faltando capacitação E quem vai me dar Essa capacitação Porque as vezes A gente é inocente Acontece isso Eu peço muita paciência E normalmente Eu vou dormir a noite E falo Meu Deus Me ajuda a ter paciência O que que eu Intimamente espero Que o céu se abra E venha um envelope Alado Nem Disney Né Cantando aquela musiquinha De bruto No fundo Aquilo entra no meu pé Ah Eu sou mais paciente Não é isso que vai acontecer A paciência Ela se desenvolve Então Hoje é uma chave Que não entra Essa chave não entra Calma Cadê o meu óculos Calma São pequenas coisas Que com o passar do tempo Você vai desenvolvendo A paciência Você se torna Uma pessoa paciente É um hábito Nós falamos isso Hoje pelo momento Nós somos escravos Dos nossos hábitos Então se eu tenho O hábito De achar Toda capacitação Cara É o que a gente Acabou de falar aqui O cara Foi reitor Da universidade De Harvard Por mais de duas décadas E o que que ele falou Você acha A educação Cara Então experimente O custo Da ignorância A ignorância Custa caro A capacitação Não A capacitação Não Mas pra isso Eu tenho que fazer escolhas É um desafio Percebam Ninguém Tá fazendo Resposta própria São reflexões Que a gente Precisa fazer E se fazer No dia a dia Não Não Nem Não 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 Agora Não Obrigado por assistir.